Manteiga! Beleza, só pra avisar que eu tô gravando isso daqui, eu vou mandar depois pro YouTube, tá Valencia? Eu só não gravei tudo, cê pode repetir por favor, eu sei, ó. Eu nunca escutei manteiga, mano, já escutei tudo bem as manteigas. Eu sei, repete aí por favor, como que é? Cara, tu pega o papel que fica passando e a manteiga não para de sair, tu pode passar 200 vezes. E a manteiguinha vai continuar saindo. Quem está vendo esses vídeos no YouTube já sabe, velho, imagina a cena. Muito bom, muito bom, pessoal. Como você tirou essa? É porque parece muito com uma manteiga, né velho? É da mesma coloração. Vou matar alguém. Testou pistola hoje, hein? Ih, tem aqui na frente, tem na frente. Ainda bem que vocês reforçaram o alçapão, hein, guys. Porra. Cadê os caras da puxador? Eu tô indo da cozinha agora. Cadê os caras da puxador? Controlando. Tô indo da cozinha aqui. Cadê os caras da puxador? Cadê os caras da puxador? Confira na cal. O cara quer rei da cal. Fala pro Panico que o Nick... Nico tá uma bosta. Fala pra ele que é outro. Aí, Panico. Olô. Fala pra mim dar uma dica que eu também achei que tá uma bosta, velho. Eu concordo, sinceramente. Aí, Tutu. Tá aprovado, então. Dá uma dica pra ele. Eu preciso de um Nick com quatro lenta e pão no cunico, velho. Não, PNC. Eu pensei nisso, velho. Mas aí imagina o PNC. Então. Pau no cu. Eu falei... O pessoal deu essa ideia, cara. O... Era o no-name. Eles assistiram outras lives. Mas, cara, eu quando vejo esse Nick, a única coisa que eu penso é pau no cu. Tá bem. nun-name. Eu tava, mas que é a manteguinha. Eu tô falando, você esquece que é pânico, tá ligado? Ai, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, aonde, aonde? Tá, tá na frente lá do canil. Tá lá na entrada da bebê com o TheBar e... Eu... Dê que dê os negativos. Ele tava na entrada ou garagem? Ele... Entra na garagem. Aí, aí, aí mesmo, Juan. Cuidado com a manteguinha. Aí. Acho que tá correndo lá em cima. Tá em cima, tá em cima, tá em cima, tá em cima. Tá em cima Ai meu Deus Tá, é ele que eu Uhuuu Olha as trap Olha as trap das 12 semiautomática Ah, 100% Cê viu meu bug de arma ali, né? Era pistola mas... Era 12 Era 12 Era o esquema Tá pistola hoje Tá puto Ah, é Até saiu a boteirinha Meu Deus Ó mano, ó mano, eu não faço isso não mano Eu não olho papel gênio, não lavo a bunda Tudo sujo mesmo, todo cagado, saio de merda Todo fedoreto pela cara Ah, então você que tá vendo esse vídeo no Youtube Cê não acompanha a live do Retalha de madrugada, ó Essas são as coisas, eu não garanto isso Mas pode acontecer isso, tá? Coisas parecidas podem acontecer e vazar aqui Cara, eu aposto que cada um que for passar a boteiga no pão Do pão vai lembrar de mim agora Cara, eu vou... eu sei, ó Depois quando acabar a live eu vou pegar um pão de forma e vou passar a Nutella Adivinha o que que eu vou lembrar? Agora que vocês... quem gosta de Nutella, toda vez que vier a Nutella vai lembrar disso também Imagina que com a cozinha redonda? Já é louco, mano Imagina aquele... Imagina aquele cremezinho lá que você tá passando no pão Marrom Na moral, na moral Na moral, não tem como Vocês são muito foda É Vocês são retardados Mas eu consegui morrer em casa Na moral Oh, eu até ia falar uma coisa importante, eu esqueci Não Ah é? Já lembrei Já cacara de cabeça pra baixo, já? Oi? Oi? Eu tenho uma perda no nariz Imagina essa cacaneira, velho Já sai mais da pela boca Imagina cagar de cabeça pra baixo Porra 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 Já joguei uns drones aqui Ih, Encode Overloader Ih, rapaz Onde que é essa porra? Encode Overloader tá dando pra sempre pro pessoal? Ou não? Ou só foi agora? Nos alt tab Ah, tem egg Tá trolando Trolei Ih, tá indo aí, pane pane, pane, pane Eu vi, eu vi Pega ele, Cade Vou matar um cara no... Mentira! Eu morri pra quê? Ah! Eu morri pra alguma coisa Cadê os caras? Mas eu estou me arrastando O cara do lado de fora entrando no principal Ah não, o Damasco Ah, dá Behind you by Damasco Damasco behind you, my friend Meu Deus, Damasco cegou, velho Damasco tava em outro mundo, eu acho Damasco tava viajando Tava viajando Tava viajando Também tá passando mal, imagina o cara cagar de cabeça pra baixo Pessoal, desculpa eu tô travando a live e depois eu tenho que reiniciar o... O quê? O R6, acho que é bug, velho Tá dando high encode, hein Merda Não era pra acontecer isso Já tô gastando hoje a live, hein Microphone atirando Cara, cês tão... Cês tinham que... Tinha que tá sendo a live ontem que foi sete horas, pô Hoje são só três, cê Porra, porra Ah, mas não rolou o assunto da manteiguinha, velho Não, não sujou Essas coisas são na hora mesmo que dá as doideiras e mais fala É, mano O final é mais gostoso do que falar besteira, velho Pois é Na moral Qual é, Rafa? Tudo buenas? Caralho Manteiga aviação vai patrocinar a live do Retalha A história da manteiguinha Amanhã vai ser a história... Amanhã a live dura mais, velho Vai ser a live da manteiga A manteiga da manteiguinha Aí cê pensa num videozinho A história da manteiguinha Aí aquela música de fundo PANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN É só você chegar velho Eu estou puto É só você chegar Eu não parei nada Só as uma influencer Ah na moral velho Caralho Puta que pariu velho Caralho velho O moleque tá bolado, tá puto Ó o outro é pronto pra pular ali ó Ah Tem mais cara ai ó Pânico Quem vai pular pro meio aqui? Eu pulo contigo Então vem Pera ai Vem 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 Ai volta Caralho Desliguei Da merda Capitão Vai da merda Vai da manteiguinha Capitão quebrou do meu lado aqui Capitão Capitão tem um slide comigo aqui em cima Meu Deus Aonde? Ele entrou em meu lugar Tinha Tinha Não precisa não Capitão Ele só fez a passagem pra eu rushar na Patistana aqui Tem missão Capitão? Em cima Amarro Ai meu Deus Tô rushando por fora Voltei Ai Ai meu Deus Vamos rushar de volta Aqui ta liso Não deu o Reinhold de vez em quando Achou Nossa O cara ta ali em cima Peguei Pulei Da passarela Me levanta aqui Fica nisso Fica nisso Fica nisso Ai 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 Me levanta Nossa, na escada, na escada, pânico Descei na escada, mano Tá marcando a fuzil Ai, meu Deus, o pânico caiu Mas eu bati, mas eu bati Ajuda nós, tá do outro lado na respawn garagem, filha da puta Pera aí que não dá Logo, caralho Porra Porra Ah, é Meu irmão, se você não acompanha as lives do Retalha, cara Não sabe essa zoeira Segunda e quarta, seis da tarde A gente começa a live, vai até de madruga, tem umas três, quatro da manhã Tem terça de madrugada Quando eu não tô muito cansado, eu faço aviso no Twitter E no Face, e também Na quinta, depois da mesa redonda A partir de umas oito horas da noite Essas putaria aqui no R6 e outros jogos Eu prefiro Hellmans Manteiga Hellmans? Tem manteiga Ah, caíram na trepe da manteiga maionese Caíram Manteiga maionese Tem sempre, tem os caras que confundem, cara Manteiga maionese e margarina Eu confundo sempre margarina e manteiga, velho É, eu também Após os coelhos, ele vai morrer, quer ver Após os coelhos, vai morrer Ai! Corre, corre, quer ver as coelhas, velho Corre, corre! Ai! Eu vou subir, mano Não, ele não sobe Não! Não! Nossa, ele é muito forte, mano Nossa, olha isso, mano What the fuck, mano, olha isso Fica, fica impedido Alope, puxado Alope, puxado Não, não, não Vai que eu tô com ele aqui Ele tá comigo aqui, são dois, tá? São dois, tem Ager também Puxa nele, vai Nossa, eu varei, velho Meu Deus do céu Tem mais um no garagem Cara, eu tô muito hack, velho Juan, Juan, eu atirei na pote e varei ele Matei Eu também me chamaria de wallhack Caralho, eu me chamaria muito de hack agora Nossa, eu caí no fundo do negócio aqui, ó Olha o Cap canseio Nossa, você correu no cap Eu correu no cap Nossa, você correu da onde? Eu sou Deus, eu sou Deus Fuck you, fuck you, fuck you Cara, ele... Você varou ele também, ele ainda vem Varei Eu varei muito, cara Cara, eu me chamaria de hack Não, nice hack lá Nice hack, nice É um absurdo Eu mirei num ponto da garagem e ele tava tipo... Olha uma casa, aquele ponto era atrás do balcãozinho ali Do lado da escada E ele tava ali Manteiguinha for the win, cara Aí, você vê a patinha, esse cara é tudo prata ali, ó Ouro O cara é diamante, mano O cara é diamante, pô O cara é diamante? É, tudo lá, lá, olha Não, aquilo não é prata, não? É Não Acho que é prata Não É prata, ô É prata, porra Que prata? Ele é diamante, cara Tá louco? Tá cego? Foi o vídeo de hoje, essa zoeira causada bem rápida aqui É prata ou diamante, não sei Gostou do vídeo, deixa o like Não gostou, deixa o dislike Claro, comentário, sempre bem-vindo Fui! Fui!